Ele é intérprete de escola de samba, jogou futebol profissionalmente, cantou num grupo que ficou conhecido em todo o Brasil e também participou de um reality show de música transmitido para todo o país. O nosso entrevistado de hoje aqui no Cultura Catarina é o Sabará. Vem galera, estamos juntos! Sabará, vamos começar do começo. Quando você nasceu, 70 anos atrás, teu nome não era Sabará? Não. Eu sou o Wilson Rodrigues da Costa de Batismo, nascido 27 de 5 de 52, às 18 horas e 30 minutos. Por isso que eu gosto da noite. E como é que surgiu esse teu apelido? O meu apelido surgiu porque eu tinha um senhor aqui na colônia, que tinha um armazém, que vendia para toda a comunidade. E ele era muito vascaíno e o Vasco na época era super campeão. E ele fez um time de futebol. Tinha o Pinga, tinha o Sabará. Eu era o Sabará porque jogava de ponta à direita e ficou até hoje. Eu não consigo dissociar o pseudo do nome. Não tem como. Todo mundo te chama de Sabará? É Sabará? Ninguém me conhece pelo Wilson. Poucas pessoas. E tu falou da colônia, né? A gente está aqui na colônia. É o lugar onde você cresceu, viveu, mora ainda. O que é a colônia para você? O que significa para você? A Sociedade Recreativa Cultural Unidos da Colônia é a minha segunda família. E a colônia, bairro, foi onde eu nasci. Então é o meu berço. E aqui eu tenho tudo, graças a Deus. Tenho amigos, tenho filhos, tenho família, tenho tudo. E a colônia, Sociedade Recreativa, é a minha segunda família. Eu vivo na minha casa, mas não me vivo aqui. Talvez eu viva até mais aqui do que em casa. Porque a gente vem para cá, passa o dia todo aqui. Com os amigos, jogando conversa fora, relembrando algumas coisas. E isso aqui é muito bom. Então eu sugiro, quem não conhece, vai começar os sambas agora. Eu sugiro que venham aqui para conhecer a minha família Colônia, porque é muito legal. A recepção é muito boa, as pessoas são muito legais. E problemas não tem, porque nós mesmos absorvemos o problema. Então é isso, a minha vida é essa. E vamos andando, correndo atrás. A vida foi apresentando outras coisas. Antes disso, você me apresentou ao futebol. Sim. Eu fui profissional 12 anos. Profissional 12 anos. Profissional 12 anos. Então você trabalhou com futebol e também trabalhou com música. Eu queria saber como é que a música entrou na tua vida. Você tinha um avô que tocava acordeão? Como é que foi esse começo? A música sempre teve presente na minha vida. Porque a minha avó, ela cantava até a Andes. O meu avô, eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas ele tocava acordeão. A minha avó namorou com ele e ele tocando acordeão no palco, ela fez um zóio e deu tudo certo. Então ele tocava acordeão. E eu sempre ouvia em casa a minha avó, a minha mãe, minhas filhas, tudo cantando, fazendo aquele sistema de rei, aquelas coisas maravilhosas. Pô, eu gosto disso aí, cara. E a minha avó me dizia assim, ó. Aí eu começava a cantar, mas eu cantava baixinho, aí eu ficava com medo de... A minha avó dizia assim, canta alto! Tá com medo de cantar? Tá com vergonha de cantar? E eu fui pegando aquilo de cantar e, graças a Deus, cantando e cantando, cantando. No futebol, nas concentrações, a gente fazia o samba. E quando eu me vi, nós montamos esse tipo de firmeza. Já estava cantando profissionalmente. E ficamos 15 anos cantando, né? Graças a Deus foi uma banda maravilhosa. Depois nós montamos o Sambará. Também foi uma banda muito boa, graças a Deus. E hoje eu estou solo, correndo atrás. Graças a Deus tudo fluindo, né? E estamos na luta. Porque a vida de cantor, de jogador de futebol é uma eterna luta. E no comecinho, tu ainda era criança, quando você começou a frequentar aqui a Unidos da Coloninha e a cantar aqui também, que hoje você também é puxador de samba-enredo. Isso tudo é uma história. A Coloninha, eu já te falei, ela foi fundada em 10 de janeiro de 1962. E aqui atrás do nosso bairro, tinha vários pés de Baguaçu. Uns conhecem para o Baga de Freira, outros para o Jambulão. Para nós aqui é Baguaçu. Então a gente ia muito para lá, para pegar esse Baguaçu. E às vezes até chegava em casa, onde é que você estava? Estava no Baguaçu, não estava. Só que a boca entregava, porque ficava com a boca toda a rosto. Então um dia nós estávamos vindo de lá, nós fazíamos surdinho de lata de tinta. E o seu carico, o Tiboca, o Tiboca está vivo hoje. Nós temos dois, é bom abrir um adendozinho aqui, nós temos dois fundadores vivos. O Tiboca, que até hoje mora ali, e o seu Tito, que mora lá atrás. Estão com 80, 90 anos. Mas graças a Deus eles não vivem, de vez em quando eles vêm aqui, ficam com a gente, que a gente faz uma comida, são eles aqui. Então eles falam, vocês gostam de escola de samba? Bom, vou fazer uma para vocês. No dia 10 de janeiro de 60 anos, eles fundaram o Líder da Colônia, que no outro carnaval nós já saímos. Daí tu já saiu, tu fazia o quê? Já saiu, eu tinha nove anos de idade, eu era chefe de aula, como eles chamavam. No segundo ano eu fui mestre de sala, no terceiro ano eu fui mestre de sala. E quando é que você começou a puxar o samba? É, aí a escola parou e retornou em 1984, e ela já adulta. Exatamente, esses anos eu jogava futebol, aí eu não podia, não dava para eu vir ensaiar essas coisas. Pô, não dá para tu puxar o samba, não dá para mim, porque eu vou chegar só no dia do carnaval. Aí não dava, não dava, não dava. Depois eu parei com o futebol, e fui para o BESC, já estava no time de meia, e os dias estão lá nos ingleses, na casa do Juca, o telefone tocou, nós já tínhamos o celular, e aí ele disse, pô, precisamos falar contigo, e deu um problema, foi em 2000. Sim. Era em 2000. De 2000 para cá, eu tenho puxado todo ano. Então são 23 anos, vamos fazer o ano que vem. Mas dois anos não teve carnaval. E como é que é para ti estar lá no desfile? É muito emocionante? Qual é o sentimento na hora? É demais, é muito lindo. Por exemplo, eu faço o alusivo, né? O alusivo é uma coisa que tu tem que emocionar a escola, para a escola entrar ligada na avenida. E ao emocionar a escola, o alusivo é muito lindo, ele fala na nossa comunidade, ele fala... Então tu emociona a plateia também, e eu vou cantar o alusivo só para vocês terem uma ideia. Isso foi composto para o menino nosso aqui. Sou coluninha, eu sou uma explosão de amor. Canta, comunidade guerreira, a voz do povo não é brincadeira. Sou coluninha, eu sou uma explosão de amor. É emocionante mesmo. É emocionante. A letra é maravilhosa, e a melodia foi feita pelo Andy Savulha. Só que eu repito isso, né? Sim. Então aqui, para nós ganharmos tempo, isso é muito bom. Eu estou cantando, eu estou arrepiando. Sim. porque existe toda uma preparação para cantar isso na Avenida. Ah, eu fico esperando isso. A comunidade fica esperando isso. E aí, quando começa... E nesses anos todos cantando esse samba-enredo, teve algum que te marcou mais? Todos. Porque eu sou coluninha, né? Então, todos para mim, todos, 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 todos. Agora, tem o primeiro samba da escola, que hoje nem é cantado na quadra, porque era um samba quando nós éramos um baroto. Isso foi feito pelo Pernambuco. Pernambuco era um cara que morava aqui, que Deus já levou, e o Batista que Deus levou também. Eram da comunidade. Eles fizeram um samba assim, ó. Unidos da coluninha, desceu o morro, com sua escola de samba, toda a cidade escutando, e a escola vai sambando. Escute do surdo a marcação, as frigideiras tamborins a repicar, e as pastoras a cantar com emoção. Tudo isso traz a saudade, não faz mal, saudade da rainha que nos deu a liberdade, liberdade para brincar no carnaval. Esse é o primeiro samba da coluninha. Coisa linda. E essa tua voz foi importante quando vocês formaram esse grupo também que fez sucesso nacional, que é o Sente Firmeza, aquele que faça um pouco dessa história. O Sente Firmeza nós montamos porque primeiro foi o craque do samba. Quem deu o nome do craque do samba foi o Cacau Meneses. Porque a maioria era tudo jogador de bola. Porque nós fazíamos o samba na concentração. E craque do samba, nós íamos no programa do Cacau, os craques do samba, e o Aldir, o Aldir tinha um programa também, o Fala Mané, a gente ia, craque do samba. Depois de um dia, pô, craque do samba, aí a maioria já não era mais, já não estava mais jogando bola. Pô, não cabe o craque do samba, o craque do samba, e aí alguém deu uma ideia, pô, tem uma novela aí que chama Sente Firmeza. Não era da Globo não, era novela. Ficou assim, pô, boa. Só que nós vamos botar firmeza com o Z, né? Vamos ter esse cuidado para não ter problema. Aí nós colocamos, fundamos, e graças a Deus, pô, essa banda, nós tocando. Estourou? Estourou, estourou. E como é que foi daí? Nós ganhamos bastante dinheiro, como é que era? Ganhamos bastante dinheiro com a banda. Ganhou bastante dinheiro. A gente vendeu na Espanha. Vendeu vários lugares aí. Vendeu milhares de dinheiro. É porque nós éramos RG. Quando a RG faliu, praticamente nós falhamos juntos também. Porque faltou aquela divulgação, faltou tudo. Então, mas nós só cama. Pô, nós fomos no Luciano Huck, nós fomos, nós fomos vários problemas aí. E de Floripa para o Brasil, sentir firmeza no H. Nosso amor valeu, valeu demais. Nossas discussões, deixei pra trás. Nosso amor valeu. É, nós fomos pra vários lugares. São Paulo, direto, mas... Era muita festa, muita loucura? Como é que era? Muita loucura. Porque todo mundo, eu senti firmeza, todo mundo, tinha uns três que não gostavam de festa. A maioria tudo gostava de festa. Então, era... Estava tocando, já sabendo o que ia fazer depois. Muito legal isso. E depois, antes disso, você jogou futebol. Durante vários anos, né, Sabará? E como é que começou o teu envolvimento com o futebol? O futebol, exatamente por isso. Porque eu morava aqui e eu tenho um histórico de meus tios jogarem futebol, profissionalmente. E eu, no colégio, eu estudava no Aderbal, o Ramos nasceu, a gente tinha aquelas Olimpíadas do colégio e um dia o senhor Lourival, que tinha o América, o nome era América, só que ele usava as instalações do Figueirense. Esse América depois passou a ser infante juvenil do Figueirense. E numa conta, ele falou, pô, tu vai jogar no América, tu tem que jogar no América. Aí eu vim jogar no América, que passou a ser infante juvenil. Do juvenil, eu passei para o juvenil. Do juvenil, profissional, fiz meu primeiro contrato, aí fui embora do profissional. Figueirense primeiro, né? Havaí, Fortaleza, América do Natal, Sampaio Correia, Iguaçu, Dona Vitória, Cascavel, eu mandei a minha vida. E deu para ganhar um dinheirinho também? Ganhei um dinheirinho, porque eu comprei a minha morada ali, mas porque a minha irmã, que é sabida para o Ibel, manda dinheiro para cá, que você vai para o restaurante. E eu fui, graças a Deus, eu mandei para ela, aí nós compramos ali, onde eu moro até hoje, moro há 40 anos ali na minha casa. E graças a Deus foi isso. E então você trabalhou com futebol e com música, né? Eu trabalhei com futebol e fui caixa de banco também. Caixa de banco também, como é que foi essa história? Então, aí eu estou parando com futebol, é isso que eu digo com o Havaí, pô, não, vai fazer o quê? Pô, preciso trabalhar, pô. Ah, vai ter um concurso do Bersk, faz um concurso. E eu fiquei 10 anos, fiquei 15 dias, depois eu vou fazer curso de caixa. Então, é só o futebol, por isso que eu tenho muito apreço, ou gratidão pelo Havaí, por causa disso. O Havaí, não só a minha, ajudou muito bem jogador de futebol. Mas essa experiência, todas as experiências valem também, né? pelo amor de Deus, eu, tudo na minha vida, a minha avó sempre me dizia assim, quem vai para o mar se prepara em terra, tu tem que aprender, correto? Porque se tu for para o mar, para o meio do mar, sem agasalho, com o teu barquinho pequenininho, tu vai ficar lá. Então, quem vai para o mar se prepara em terra. Agasalho, comida, tudo tu tem que levar no barco. Se tu ficar lá no meio, aí voltou, não tem como voltar, mano. Tem que estar lá já. Então, isso é a minha vida de vida. A minha avó também me dizia que isso eu aprendi muito. Ó, não chega antes do tempo. Se tu chegar antes do tempo, tu vai ter que esperar o tempo. E esse tempo pode demorar, e tu vai ficar estagnado aqui, esperando esse tempo. Ela me falava isso quase todo dia, porque eu queria, eu era muito voluntarioso, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Então, tinha que ser cada, ela te dizia, te ensinava, Time and Style. Então, você trabalhou primeiro com música, futebol, trabalhou em banco, mas continua sendo músico até hoje. É o que eu gosto de fazer. É o que você gosta de fazer, né? E nesse ano, agora em 2022, você teve essa experiência, uma nova experiência, que foi participar de um reality show de música. Nacional. Nacional. E como é que foi isso? Eu fui até a semifinal. Como é que foi que surgiu essa oportunidade? Como é que foi essa experiência? A minha filha me escreveu lá por João Pessoa. Eu não sabia de nada. Ela ficava me pedindo, pai, pai, tem os vídeos do pai aí? Aí eu mandava. Ah, pô, eu não vou parar agora para te mandar vídeos. Daí a minha mulher mandava vídeos. Ela não sabia também para o que que era. Manda a tua filha que vai ter vídeo se ela quer contar em casa, numa brincadeira, mostrar para os amigos, blá, blá, blá. Foi mandando. Ela me escreveu por lá e mandou esses vídeos, eu passei. E a menina aqui me chamou, a Lígia, pra essa parada que eu não consigo amanhã pra tu participar de voz, não sei o que tal. Não, tudo bem, amanhã eu vou aí. Só que a tarde ela me ligou, pai, eu escrevi o pai para o devócio, o pai já passou, só vai ter que fazer um teste agora, pelo time. Eu disse, pô, como é que tu me escreveu esse teste? Pai, eu tenho os dados do pai todo, eu mandei, o pai já passou. é preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer, é preciso saber viver. Não pode voltar mais atrás, aí, dali pra frente, eu falei, fiquei seis meses sem poder falar pra ninguém, não podia falar pra ninguém. Nem pros parentes, da família? Nem pros parentes, eles diziam que o parente é pior que o parente pensa que tá ajudando e passa pra todo mundo, então eu não podia falar pra ninguém. e ficava aquilo que só eu, minha esposa sabia e a minha filha lá. Meus outros filhos não sabiam, só souberam quando apareceu na família. E tu viajava? Tu viajava, eu viajava, todas as semanas eu viajava, né? Viajava na sexta, ensaiava no sábado lá no Projac e gravava no domingo. E tu foi do time da Ludmilla? Eu fui do time da Ludmilla. É uma voz que eu acabei me tornando fã, toda vez que se apresenta aqui pra mim eu fico mais encantada ainda é o Sabará. Sabará é a segunda voz salva pela Ludmilla. As pessoas me perguntam por que a Ludmilla? A Ludmilla, eu vi a Ludmilla assim como uma pessoa que tem um pouco da minha história. ela batalhou muito, ela, ela, a dela é samba, só que ela não conseguia entrar no meio do samba lá. Daí ela foi pra aquilo ali que tinha, a prova diz que hoje ela tá gravando samba. Hoje ela pode escolher, eu quero gravar samba, vai gravar samba. Entendeu? E eu escolhi isso por ela e pela vida pessoal dela também. Ela foi uma garota muito sofrida. Teve um pai problemático, quando ela começou a ganhar dinheiro o pai pousou nela. Então eu vi isso tudo. E os outros ali a gente sabia que era tudo macaco velho. Então eu vou na Ludmilla. Mas era amigo de todos eles. Te mostrei ali. Sim, o fotinho com a... Com a gravação nós íamos pro hotel com a Zími Férgio lá direto. E fizemos essa visão até hoje a gente se fala mas tá, pô, me chama pro teu chão aí. E nessa experiência aí do The Voice o que mais te marcou? Cara, o que me marcou muito foi por incrível que pareça é fazer exercício vocal que eu não fazia. E lá, e lá todo sábado antes do ensaio tinha uma preparadora vocal e ela, todo mundo no time, ela preparava e eu aprendi coisas que eu não sabia. O que mais? Tipo... Eu tinha um problema comigo que eu todos os shows a gente começava a tomar gelado. Hoje jamais faço isso. Eu tomava gelado cantando. Isso é uma paulada nas tuas cordas vocais. Ela, não é problema. Então, aí por isso eu ficava rouco pós-show. Enquanto ela tá aquecida, tu tá legal. Agora, aprendi um exercício que você não vai ficar rouco. Isso tudo com a orientadora vocal. Isso foi um aprendizado que eu tive lá. E outro aprendizado era tu chegar com a versão, o cara mandava uma versão pra ti, aí tu chegava lá e falava assim, pô, vamos mudar isso aqui. Eu tinha medo, por exemplo, do ensaio. O cara, pô, vou ensaiar com essa banda aí. Tá, nós vamos ensaiar. Tá, mas eu vou ensaiar com o playback aí, né? É. Mas no domingo eu vou gravar, gravar ao vivo. Ensaiar pra com o playback, mas gravar ao vivo. E se a banda, um maluco lá da banda quer fazer umas notas diferentes, ele dizia, o cara não pode. Se ele não fizer o que tá escrito, ele tá fora. E realmente, os caras eram bons demais. Ele fazia tudo que tu gravou, ele fazia. Então, valeu a pena essa experiência. Muito, aprendi muito. Aprendi, aprendi, por exemplo, a Fafá, com a minha amiga. A gente se fala, a gente se fala, a gente se fala. Pô, quantos anos a gente fala, o senhor me chama, o senhor me chama. E o Tony, o Tony Gaído, o Tony Gaído, a gente fala quase todo dia. Ah, legal. Quase todo dia a gente se fala. Como é que tá? Já começou? Quando é que vai começar? Quando é que vai ser? Vou fazer uma surpresa, vou fazer uma surpresa. Pô, legal. Então, isso tudo são coisas que, se não fosse o The Voice, eu não teria. E fora outros amigos, muitos, muitos profissionais da música, conheci, arranjadores assim, maravilhosos, produtores maravilhosos. Eu tive o prazer de conviver, de sentar e conversar. O que é que tu acha? Eu disse que, pô, eu queria essa música aqui, numa levada, tinha uma bossa caindo pro samba. já sei, ela mandou na pinta. Entendeu? Isso tudo é aprendizado. E mudou, assim, alguma coisa no teu relacionamento com as pessoas, depois de ter passado por essa experiência? Não, não, mas não. As pessoas mudaram contigo? Eu vou ser sempre, o Samaral, não tem como. Eu sempre fui pé no chão, não tem como. O que mudou é o seguinte, que muitas pessoas, chamando pra tu cantar no aniversário deles, não precisa tu cantar muito não, canta só uma música. Eu me disse, pô, mas eu não posso, eu tenho uma empresa agora que cuida disso, a empresa que vai cuidar disso. E, evidentemente, a não ser que o cara pague um cachinho normal porque vai pagar pra doar a música. Então, isso é que mudou. Mas o meu relacionamento com as pessoas é o mesmo. Eu continuo vindo aqui na colônia, eu continuo indo pro mercado, eu continuo vindo. Eu vou, não tem como. Não tem como. E tu já tá planejando a próxima aventura? Qual vai ser? É, a próxima aventura agora vai ser, vão ser os shows, se Deus quiser, que eu tenho, eu tenho grande, grande fé, eu não tenho nenhuma dúvida. que vão surgir muitos shows e os shows serão sempre shows grandes porque nós estamos montando uma banda pra isso, a gente tá preparando pra isso, pra fazer show grande e me explicaram sair. Já tem alguns convites, mas só posso depois e tá tudo, ó, tá pronto. Pode ver uma data agora que tá pronto. Então, é isso que a gente tá fazendo, trabalhando pra colher os frutos depois. Sabara, você tá com 70 anos de idade, tem essa carreira toda maravilhosa, escola de samba, no futebol, em grupo conhecido nacionalmente, participando de reality show. Tem algum momento, assim, nessa tua carreira toda que te marcou muito, assim, que tu de vez em quando lembra que tá sempre no teu coração? Cara, o do The Voice foi um, quando eu cantei a primeira vez ou quando eu cantei a segunda que eu cantei uma música do Roberto Carlos, essa que eu falei pra pedir o cara fazer, é... Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim a cabeça cheia de problemas não importa, eu gosto mesmo assim Só que eu fiz, é aquilo que tu falei, que eu falei, o cara fazer uma levada de bossa pra samba. Quando eu terminei, todos eles de pé aplaudindo de mim e falando assim, o Calimbró falou assim, ele é um cantor perfeito, canta sorrindo, eu nunca vi ninguém cantando essa música do Roberto Carlos cantando desse jeito, nós fizemos assim porque eu também nunca o vi cantando numa levada de samba assim, por isso que eu queria fazer uma coisa diferente. Então, isso, isso me... Cara, eu terminei na base quando ele falou isso, ele, o Tony Gaíder, eles falando isso são pessoas que são ícones da música popular brasileira. E quando eles falam, eles falam sobre você, que tu é um... tu tá participando dele, tu sou. Cara, isso não tem preço. Não tem preço. E o país todo ouvido o cara fala isso. Não é? Então, eu fiquei muito feliz naquele dia e depois agradecer pra ele lá no hotel, pô, cara, muito obrigado. Aí ele, sempre obrigado, eu falei a real. Eu falei a real. Isso tá legal, muito bem, é isso aí. Esse dia eu fiquei muito emocionado. Todas as vezes, esse eu me emociono todas as vezes, é quando faço o alusivo da Clonha. lá que não tem como. Eu tenho que ficar, eu vou lá pra trás, eu vou lá pra frente, fica mais, não olho pra avenida, pra ver se não... Mas sempre tem um, tamo junto, tamo junto, vamos lá, vamos lá, sempre tem. Pô, e aquilo fica, fica, tu tem que... pra poder botar a voz pra fora, senão tu pode, isso pode acontecer. Fica mudo de repente do, de ficar emocionado. Eu sou uma explosão, não é brincadeira, sou colônia, eu sou uma brindeira, só pra pra gente ir encerrando agora, se tu fosse passar uma mensagem assim pra alguém que pensa ou trabalhar com futebol ou principalmente trabalhar com a música, o que que você diria? Jamais desistir. Pode ser difícil? Sempre, 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 sempre. Não tem idade, não tem hora, não tem tempo. O tempo já está devidamente dentro da hora. não desista jamais. Eu falei, eu falei aqui, no dia que eu gravei aqui para o Devoz, que eles vieram gravar aqui comigo, eu falei assim, eu com 69 anos, ter uma visibilidade dessa, eu jamais iria imaginar que teria uma visibilidade dessa. Passar quatro domingos ao vivo pro país todo, senão, né, então é não desistir. Não desistir que a tua hora vai chegar. E é isso que eu faço. Eu não desisto jamais. Enquanto eu puder falar, enquanto eu puder andar, enquanto eu puder sorrir, é isso que eu vou manter na minha vida. E digo para todo mundo, só para terminar, eu quero viver até 250 anos. Ficar assim, ó, 250 anos, tu vai ficar chorando, não, eu vou ficar sentadinho no cantinho, o negro dizer assim, não encosta nele, senão ele vai desmanchar. Mas o solinho está vendo tudo. Sobra, muito obrigada, então, pela entrevista. Muito sucesso para vocês. Eu agradeço, muito obrigado a todos vocês, a equipe toda. e estamos aí, sempre juntos, precisou, dá o valor. Falou, obrigada. Falou, obrigado. e não faz mal nenhum. Tosse de amor é tão comum Eu quero tudo Lua em pleno dia E por que não? Por que não?